Quem é que tá a matar os meus teammates sniper puto? E aqui ó? Eu já knock eu um guys, não sei se vou ficar com o kill Mano, a minha team é só o rei e beija mano Já o knock eu outra vez Bom, eu não sei de quem é aquele teammate mas tipo, tenho pena Não vou mentir Olha, ai isso vai perder uns highlights